São 4 vitórias na sequência, com jogos até complicados Que é o Palmeiras como visitante nesse campeonato brasileiro, né? Amigo da regularidade, olha aí Vem pra torcedor do Palmeiras, torcedor do Palmeiras O jogo é todo do Palmeiras e eu arrisco a dizer o seguinte Estamos vendo o jogo aqui do campeão brasileiro de 2022 E aí, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos reagir ao que fala a imprensa do Brasil Sobre o futebol do Palmeiras, sobre o líder do Brasileirão E também, rações dos colorados, né? Rações dos colorados regindo esse jogo do Botafogo contra o Palmeiras Mas, uma vitória do Palmeiras imparável, imparável, intratável Palmeiras, líder da tabela, já pôde entregar a taça pra mim Pra mim, já é campeão, mano Sim, não perdi nunca de visita É uma loucura o que faz esse time Não acredito Como é que pode, mano? Como é que pode ganhar, mano? Para estar todos os jogos fora de casa, né? É inacreditável Mas, parabéns para a torcida do Verdal Sempre muito respeito com vocês E deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir a todos os canais que vamos reagir agora mesmo Lembre-me muito de deixar seu like, comentar e inscribir-se lá, né? Sem nada mais agradecer, vamos diretamente com as reações Vamos com tudo, vamos lá Quarto pior mandante O Botafogo, com alguns problemas, está em uma fase ascendente, né? Vinha de quatro jogos sem o PD Mas sem Massal, sem o Cuesta, Lucas Fernandes O Palmeiras, mesmo quando tem um pouco de dificuldade, o jogador a menos Consegue, não só segurar o resultado, como quase ampliar o placar Tranquilos É um balaço Já é, vai lá Já encostou, meu Boa noite para você, boa noite para os companheiros Pois é, a gente até dizia, né? Que o Palmeiras era um time que quando estava completamente focado num jogo, numa competição Dificilmente deixava escapar os pontos E não à toa o Palmeiras emenda quatro vitórias seguidas A partir do momento que passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro São quatro vitórias na sequência Com jogos até complicados, como o último jogo principalmente contra o Atlético Naquela condição, naquele contexto Então, não tem jeito Eu acho que o melhor termo para esse Palmeiras é confiável É um time muito confiável Verdade É um time que chega a nove rodadas do final do campeonato Com dez pontos de vantagem sobre o vice-líder, né? A maior vantagem que o Palmeiras já tem Então, o Palmeiras que tem encontrado, que encontrou muitos problemas nessa trajetória A gente vai falar daqui a pouco mais especificamente do jogo, né? Mas hoje o Abel encontra mais uma solução Que é o Mike jogando ali pelo lado direito ofensivamente Uma escolha que fazia todo sentido pelo que a gente vinha vendo das atuações do Mike Pelo que o Mike jogou contra o Atlético Então é isso, assim É um time confiável É um time que é muito obediente àquilo que o seu treinador pede Um treinador que encontra soluções quando tem os problemas E acho que o resultado disso são esses dez pontos de vantagem A nove rodadas do fim Realmente, né? Pelo que o Palmeiras vem fazendo E hoje fez um ótimo jogo, inclusive Fica muito, mas muito difícil Imaginar qualquer um dos times que costumam se alterar A nossa planta e o coração do quente também, né? Conseguindo visitar o Palmeiras nas próximas nove rodadas É uma informação Dentro desse contexto que você está discutindo Que é o Palmeiras como visitante nesse campeonato brasileiro, né? Amigo da regularidade, olha aí 15 jogos, 9 vitórias, 6 empates e a invencibilidade Na loucura, mano Inimigo da derrota Que loucura Sabe o que é o segundo? O Botafogo, com 21 Só que o Botafogo, como visitante, é o segundo colocado Tem 21 pontos O Palmeiras tem 33 Só que o Botafogo, como mandante, é o décimo sétimo Ele estaria, ele ocupa uma zona de baixo Entre os mandantes O aproveitamento do Palmeiras é uma loucura, cara Que verdade No caso do Botafogo, então essa diferença é brutal Mesmo assim, 21 pontos São 12 de diferença Para o líder do campeonato Então é algo que você pode lidar com aquele placar Mas eu digo Jogador assim, que fala Vou jogar fora de casa e tal Eles tratam de tirar isso da cabeça deles E esses treinadores conseguiram jogar, né? Conseguiram fazer E tinha duas coisas que particularmente me incomodavam A primeira, já já citou Recordo lá no início da temporada Na tentativa de desmerecer Ou de ser o profeta do caos Foram a joga melhor Contribuíam uma certa aleatoriedade Não, mas o Palmeiras ganha porque Porque ganha Porque se fecha e acha um gol Porque se fecha e é reativo Se fecha e é só isso Vamos ver agora O Palmeiras está fechando uma temporada Ele está fechando, ainda falta a sua reta final ali Mais uma vez na reta final Você vai errando Você tentando uma coisa nova Porque você não tem peça Você precisa pensar algo com a bola no pé Ou seja, ele já joga por terra A outra é que durante um momento Quando o Palmeiras assume a ponta Ele começa a abrir uma certa vontade Naquele período que o Bueno cita Dos confrontos diretos Antes você entrar de férias assim Você usou pra referência Fica uma coisa A tabela Não, mas a tabela O Palmeiras tem confronto Chave fora de casa Mas e o que o campeonato está te dizendo? Não, mas aí tem que ver Porque o segundo turno Tudo pode acontecer Mas o que o campeonato Então assim O campo sempre estava mostrando Óbvio que as pessoas insistiam E não vê Aí claro que a gente cai na sua pergunta Mas por que o Palmeiras é tão sólido Fora de casa? Um jogo em par no esporte Sim O Palmeiras garantindo mais um resultado positivo Fora de casa Fausto Famara Conosco quase 30 mil pessoas Que estamos no Jovem Punk Esportes E Jovem Punk No placar agregado No placar agregado Jovem Punk Esportes E Jovem Punk Está todo mundo fechado Com o foco de moda Estamos juntos Estamos juntos Deixa o seu like aí Deixa o seu like Feste com Amanhã tem o Juventude Corinthians Quarta-feira Quarta-feira tem que ser um torcedor Do Palmeiras Os caras vão gritar É campeão Mesmo que seja campeão Com três rodadas de antecedência Vão gritar na última rodada Porque não vão acreditar Entendeu? Tem essas coisas Os torcedores do Palmeiras Que jogada do Saravia Parecia o Sorin Na época de cruzeiro Só que pelo lado direito Enveredou fazendo o zigue-zague Largou para o Tiquinho O Tiquinho não deu maior E o Tiquinho deu duro Meteu no ângulo Bate de perna esquerda Wilton de olho na galera Partiu o Scarpa Bateu é gol do Palmeiras Gol Já acabava o sonho Gol Do Palmeiras Muito difícil ele agora Tirar essa taça Gustavo Scarpa Aos 25 minutos e meio Bola no canto esquerdo Gatito no canto direito O Palmeiras empata Três minutos Depois de levar o seu gol O resultado agora É mais adequado Ao que era o jogo até então O Botafogo Num lance fortuito Embora de muita qualidade Tinha aberto o placar Quando não merecia isso Só o Palmeiras jogava ofensivamente Só o Palmeiras ocupava o campo ofensivo O empate num pênalti justamente marcado O empate dá um pouco mais da realidade da partida Agora 1x1 no Newton Santos Vem descendo pelo meio Palmeiras Grande jogada pela ponta Entrou na área O chute cruzado Olha o gol Gol Profissional né O time grita o o Palmeiras Mike Camisa número 12 Jogada do Piqueires Pelo lado esquerdo O cruzamento rasteiro Entrou de carrinho Mike Pra vira 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 Virou O Palmeiras Pra cima do Botafogo Cara no futebol Tudo é possível Tudo é possível O Palmeiras continua melhor Continua em cima Tá perdendo o gol Tá chegando de novo lá agora Ramiro Com o Dudu Tocando no meio Olha o giro Olha o Dudu Bateu É gol Virente Acabou Já acabou E o Botafogo Tá completamente Combalido no jogo O Botafogo Tá entregue O Palmeiras No segundo tempo É melhor ainda Do que foi no primeiro O jogo é todo Do Palmeiras E eu arrisco A dizer o seguinte Estamos vendo o jogo aqui Do campeão brasileiro De 2022 Já Acreditando no título Do Palmeiras Agora Sim Para mim Os colorados Os colorados Se rindem Ante o futebol Do Palmeiras Para mim Se o Palmeiras Ganha Três jogos Mais Já é campeão Já é campeão Confirmado Já é Anticipado Mas eu acho que Já é impossível Tirar Nove jogos Você quer que o Palmeiras Perda Quatro jogos É quase impossível E que o Internacional O Corinthians Ganhe tudo É impossível É impossível É impossível É impossível Que isso aconteça Mas impossível É muito improvável Parabéns para a torcida do verdade Mas é uma vitória incrível Os colorados já estão acertando Já está difícil mesmo E a imprensa também fala sobre o poderio A superioridade de visita Fora de casa do Palmeiras É inacreditável O aproveitamento Eu fiquei impressionado Que equipe joga melhor fora de casa Não perde em uma temporada Pode ser recorde Não perder nenhum jogo Isso só acontece Quando Abel Figueira No comando Esse cara É um profissional Com um nível Impressionante Impressionante Eu sempre falei Sempre falei Que Abel Figueira É o melhor treinador Agora mesmo Do Brasileiro Mas sem dúvida alguma E como falei Como falei Depois de que Palmeiras já só Teve o Brasil legal É mais difícil Que perder pontos Porque depois de ser eliminado Da Libertadores Ganhou tudo Quatro jogos Quatro jogos Em linha É quase impossível Deixaremos os lindos vídeos originais Na descrição deste vídeo Para que você assista Os canais principais Lembre muito Inscrever-se também lá É isso Exatamente E se você gostou De nosso conteúdo De nosso vídeo Lembre muito De deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no nosso canal É muito importante Você pode ajudar Muito a gente Com isso E comentem lá Nos comentários Vocês que acharam Dessas reacts E do que fala a imprensa Para mim Como sempre Top demais Sem nada mais a dizer Até na próxima react E obrigado Parabéns ao monstro Fui